Eu sou o povo de Deus, Jesus, 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 eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero ser Deus, eu vim a esse na Aleluia, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te amar a todos nós, Deus, Jesus. Amém! Amém!